O que é o maior congresso de medicina cardiovascular em Portugal? Vamos organizar o maior congresso de medicina cardiovascular em Portugal e, para além disso, além das áreas cardiovasculares, temos outras áreas abrangentes da medicina ligada a esta área e convidávamos, portanto, os colegas que são da medicina interna ou da medicina geral e familiar e outras especialidades que tenham a ver com a medicina cardiovascular a participar na nossa organização para o qual selecionámos no programa temas abrangentes e que penso que possam interessar à maioria desse grupo de profissionais. Para além disso, para quem tiver problemas na inscrição ou no apoio criámos o CPC for All que permite que as pessoas possam inscrever com direito ao alojamento e, por isso, podem contatar a nossa sociedade para o efeito. Obrigado. 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 Obrigado.